Vem o danado com meus calos quentes Quase enforcado nos meus colarinhos Vem empurrando quase toda a gente Pra ver meu benzinho Pra ver meu benzinho Pra ver meu benzinho E nego tu veio quase num arranco Cheio de dedo dentro dessas luvas Tem um ditado desnego de branco É sinal de chuva É sinal de chuva É sinal de chuva Da cor do azevixe Da um jabuticaba Boneca de peixe És tu quem me acaba Sou preto e meu gosto Ninguém me contesta mais É muito branco com pinta no teste Sou preto e meu gosto Ninguém me contesta mais É muito branco com pinta no teste Também tem português assim nas minhas águas Que culpa eu tenho de ceboa mulata Negocito por essas minhas mangos Eu te dou a lata Eu te dou a lata Eu te dou a lata Nome você, oh mulher capaia Se tu me engano vai haver bonzé Eu te sapeco no rabo de arraia E de peso pé E de peso pé E de peso pé Da cor do azevixe Da jabuticaba Boneca de peixe Sou eu quem te acaba Do preto e meu gosto Ninguém te contesta mais É muito branco com pinta no teste Do preto tem gosto Ninguém te contesta mais É muito branco com pinta no teste Do preto e meu gosto Do preto e meu gosto Do preto e meu gosto Ninguém me contesta mais É muito branco com pinta no teste Do preto e meu gosto Ninguém me contesta mais É muito branco com pinta no teste Tem português assim nas minhas águas Que culpa eu tenho de ceboa mulata Negocito por essas minhas mangos Eu te dou a lata 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 Não me faça Se tu me engano vai haver banzé Eu te sapeco no rabo de arraia E de peso pé E de peso pé E de peso pé Da cor do azevixe Da jabuticaba Boneca de biche Sou eu e eu quem te acaba Tem preto e tem gosto Ninguém te contesta mais É muito branco com pinta na testa Tem preto e tem gosto Ninguém te contesta mais É muito branco com pinta na testa Ah meu nego Vamos saravar e sapatear Ah meu nego Vamos saravar e sapatear O ticu ticuca O ticu ticuca O ticu ticula O ticu 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 tenants Portanto O ticu 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 tic cliente